Olá, meus amores, que bom estar aqui com vocês, né? É o nosso primeiro encontro hoje. Para vocês que não me conhecem, eu sou a professora Rosivânia. A partir de hoje, nós vamos estar tendo aqui aulas de geografia. Essa é a nossa primeira aula hoje. Deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Eu estou trajando um jaleco branco, uma blusa na cor ferrugem. Ainda uso um óculos vermelho. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município. Tem uma frase também, né? Caminhos da Educação. E muito bem acompanhada na presença de Cristiane, a intérprete da aula de hoje. E vou contar um segredo para vocês. Ela gosta de ser chamada de Cris, viu? Carinhosamente ser chamada de Cris. Então, sejam bem-vindos, gente, a esse novo recomeço, né? Então, para a gente começar direitinho, a Pró trouxe essa mensagem de boas-vindas. Onde diz assim, viver não é esperar a tempestade passar. É aprender como dançar na chuva. Então, gente, para esse novo, né? Vamos dizer assim, né? Para esse começo da gente, mesmo já estando já, né? Vocês aí na segunda unidade, já quase encerrando o ano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nunca percam a esperança, nunca percam essa oportunidade, né? De aprender, de fazer coisas novas, de viver coisas novas. Porque viver é bom, gente. Viver é maravilhoso. É uma dádiva que Deus, todo dia, quando a gente acorda, que você respira, ó. Você percebe que teve oportunidade ali daquele dia a mais. E no ano que nós vivemos assim, né? Tão conturbado, onde muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, a gente tem sim que aprender a dançar com a chuva. E muitos de vocês aprenderam, né? Ali, tomando aula no celular, às vezes, usando a internet do vizinho emprestado. No meio da aula, a internet cai ali e vocês tiveram que buscar novas estratégias, né? Novas possibilidades de poder estar estudando. Que não era aquela tradicional e que, de certa forma, vocês já estavam acostumados mais com ela. Que era na sala de aula, junto com os coleguinhas, ali o professor explicando. O horário do intervalo, o poder se abraçar, gente. O poder estar próximo. Então, tudo isso aí, não pode entender como essa... Lembra-se esse momento, assim, que foi uma tempestade na vida da gente. Mas que, antes da gente só ficar esperando ela passar, que a gente aprenda a dançar aí nesse momento. Ou seja, a fazer coisas novas. E eu creio que muitos de vocês conseguiram dançar nessa chuva, né? Aprenderam a usar essas novas tecnologias. Aprenderam a curtir as pessoas que vocês gostam, né? De forma diferente. Aprenderam o valor de ter o papai, de ter a mamãe, de ter uma vida confortável. Vocês aprenderam tudo, né? Até, bora dizer assim, porque às vezes a gente pensa que isso aí tudo exige muito dinheiro. Mas até com pouquinho dinheiro, quando se tem amor, gente, se tem tudo. Então, sejam bem-vindos às nossas aulas de geografia. Espero que vocês curtam, que vocês aprendam, que vocês dancem, né? Na chuva aí, durante esses momentos aí. Que, com certeza, essa chuva vai passar. Então, vamos lá, menina, para a nossa aula? Bom, o tema da aula de hoje, né? É um tema bastante, bora dizer assim, corriqueiro, né? Dentro da geografia, principalmente essa geografia, né? Aí do nono ano, que vocês vão, né? Estar o tempo todo falando nesses dois termos aí. Então, para que vocês não tenham muitas dificuldades, a PRO resolveu começar com eles aí. Que é a questão do capitalismo e do socialismo, né? O que caracteriza cada um deles dois, né? Aí, de cara, a gente já está vendo logo aí, né? Esses dois animais aí, né? Águia de um lado, urso do outro, né? Esses torpedozinhos aí, né? Um dos Estados Unidos, do outro, né? Da Rússia, né? Dos países socialistas. Então, de um lado, capitalismo. Do outro lado, socialismo. Então, vocês estão percebendo aí que a gente precisa, né? Dessas... Entender esses dois termos, capitalismo e socialismo, para que a gente tenha, né? Um conhecimento melhor sobre essas questões mundiais. Então, de cara, vamos começar falando, né? Sobre o capitalismo, que desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média. Inicialmente, lá no século, né? No século XI e século XV. É claro que o capitalismo está até hoje, mas os primórdios dele, vamos dizer assim, né? Onde ele começou a se fomentar essa ideia de capitalismo, né? Que vem da ideia de capital. Por isso até tem essa questão aí. E aqui a PRO botou nessas moedinhas, o cifrão, o dinheiro, a seta sempre positiva, né? Subindo, embora, né? Tenha aqui uns altos e baixos, como toda a economia. Então, é esse o assunto, né? Que nós vamos falar. Sobre a questão do capitalismo e sobre o socialismo, que é tão importante hoje que dita até as regras. Bom, mas esse capitalismo, né? Ele tem fases, né? E que cada fase dessa representa um determinado momento da história da humanidade, do desenvolvimento, né? Das sociedades, das práticas, né? Da forma como a gente produz os diversos tipos de mercadorias. E à medida que a sociedade vai evoluindo, usando novas técnicas, usando novas maquinarias, o saber vai evoluindo, essas fases também foram evoluindo, né? Aí tem o período do capitalismo comercial. Olha aqui, ó, coisas aqui relacionadas à nossa história, que a gente está até acostumado a ver. Então, desde o período lá da expansão marítima, ou seja, aquelas grandes navegações que tiveram, a descoberta de novos continentes, de novos locais, né? Novas formas de navegar, de vários instrumentos de navegação. Esse momento aí, né? Ele era muito marcado pela produção artesanal. Ou seja, uma pessoa, ela pegava desde o início lá do produto e entregava aquele produto final. Aí vocês estão vendo algumas atividades até simples, né? Como a fabricação de cestos, a questão de vasos, né? De cerâmica. Mas tinha muito material envolvendo couro, envolvendo madeira. Então, tudo era muito artesanal, gente. Era um claro, né? Quando se tratava de móveis, móveis lindíssimos. Alguns hoje, né? Tem valores, assim... Valor, além do valor do próprio móvel, tem o valor sentimental de ser um móvel antigo, uma peça rara, né? Única, às vezes, que não tem nenhuma outra no mundo mais igual ela. E você percebe o detalhe, a riqueza ali das coisas e ela torna bem cara ali aquela peça pelo próprio fato de só ter aquela. E outras não, são produzidas em escala industrial, aí não tem esse valor sentimental, aí os preços ficam bem mais acessíveis. Mas esse processo artesanal, até para você fabricar roupa, fazia toda sob a medida ali para a pessoa, tinha que buscar o tecido, às vezes, até do outro lado do oceano, como era o caso da gente aqui no Brasil. Então, essa expansão marítima fez com que conhecesse novos lugares. E também essa questão do capitalismo comercial relacionado à retirada de boa parte das riquezas, dessas colônias, nesse período também representou isso. Muito ligado à parte da agricultura, à parte do extrativismo, essa questão da mineração. Então, esse período do capitalismo comercial estava muito voltado a essas atividades. Mas aí, o mundo começou a se evoluir, a gente já, né, embora dizer assim, né, estava passando dessa atividade manufatureira, ou seja, artesanal, para mecanizada, ou seja, eu estava trocando o trabalho braçal pelo trabalho das máquinas. Ainda assim, não tão chique, né, como essas aí da imagem que vocês estão vendo, mas ela representa todo esse período, deixa as máquinas mais simples, a própria exemplo da máquina a vapor, olha, comparado com as máquinas que a gente tem aí hoje, né, totalmente diferentes. Mas ainda assim, representou esse momento, dessa mudança dessas máquinas, que vem evoluindo a cada dia, principalmente no campo da indústria, até na própria agricultura mesmo, gente, esses tratores, essas coletadeiras, essas máquinas que a gente tem hoje, elas já são tão eficientes que eu fico até pensando, meu Deus, como é que funciona, né, aquilo ali, mas você vê no finalzinho ali, já, às vezes, até o produto embalado, por exemplo, né, do próprio algodão, já vai coletando ali, já vai compactando ele, já vai enrolando, e já fica os bolinhos lá, né, bolinho não, né, é bem grandão, lá no meio, né, da lavoura, e aí só vem outra máquina, carrega e tal, e olha que eu estou dando um exemplo bem simples, né, do algodão, mas pense isso aí numa fábrica, né, como essa, a quantidade de tecnologia que não tem empregada, e como várias outras que tem aí, então, o capitalismo industrial, ele favoreceu muito, né, essa questão do desenvolvimento das cidades, até porque mudou esse fluxo, né, que antes ficava muito voltado ali, né, no espaço do campo, agora ele passou mais, né, a viver, vamos dizer assim, a chamar o povo para o espaço rural, cada, desculpem, né, para o espaço urbano, cada vez mais desenvolvidos, com cidades agregando cada vez mais, né, serviços de transporte, de saúde, de educação, de tudo que você pensar, então, o capitalismo industrial, através da evolução, né, dessas máquinas, né, não só máquinas, mas também o conhecimento empregado, né, para fazer os produtos, fez com que o mundo desse um salto de desenvolvimento, e esse, embora dizer que foi o pontapé inicial, né, essas máquinas, foi assim, o pontapé inicial para esse desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, né. Outra coisa também dentro do capitalismo, que não pode deixar de faltar, é a questão financeira, que aí entraram, né, porque agora as transações já estavam bem mais desenvolvidas, já não dava mais para ser na base da troca, como era lá, né, no período artesanal, ou com poucas transações ou transações limitadas de compra e venda de mercadoria, de empréstimos, de tudo. Então, precisou entrar em cena o capitalismo financeiro. Esse capitalismo financeiro, ele é o resultado, né, da divisão das empresas em ações e da fusão entre o capital industrial e o bancário, ou seja, o dinheiro desses bancos financiam as indústrias e as indústrias acabam financiando esses bancos. E aí, hoje a gente tem diversas formas de transações financeiras, diversos tipos de empréstimos, não só, né, para pessoas, né, comum, bora dizer assim, né, pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. A gente tem investimento em tudo, até numa grande obra, você vai perceber ali o capital financeiro. hoje em dia, essas grandes, essas super, megas, né, estruturas aí construídas hoje, elas não existiriam sem essas estruturas aqui, né, dos bancos, dos capitais financeiros, e que também até a própria atividade bancária hoje tem evoluído bastante, principalmente, de acordo com esse avanço, né, tecnológico, financeiramente, nós estamos caminhando muito, né, e bora dizer assim, voando quase que praticamente, né, a gente tem duas, né, duas moedas principais ali no topo, que é a questão, né, do dólar e do euro, mas ainda assim, o capital financeiro, ele está atuando em todos os países do mundo hoje. Então, bora entender essas características, né, do capitalismo. Vamos lá. Dentro dessas características do capitalismo, né, que a gente percebe que veio mudando muito, que na realidade, né, essa economia de mercado em que se baseia, né, na compra e veda de mercadorias, no lucro, ela continua praticamente igualzinha, não mudou muita coisa. O que vai mudando são essas transações, essas relações que estão aí nesse meio. Então, eu separei algumas características, não são todas, mas separei algumas, né, é a questão da propriedade privada dos meios de produção. Então, o que que você está observando aí? Que pertence predominantemente a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas. Então, quando você pensa nas indústrias, nas fábricas, né, nessa parte comercial toda, com todos esses serviços que vão oferecendo, você lembra lá que tem um dono, ou que tem um grupo de pessoas que é dono dali daquele lugar. Então, na realidade, isso a gente chama de propriedade privada dos meios de produção. E esses meios de produção, ele envolve maquinarias, envolve o próprio espaço, envolve, né, o que, a forma como você estrutura ali, para que você tenha melhor produção naquele lugar. A escolha do local onde vai se fazer isso, quais são os recursos que aquele local ali oferece, né, então, essa parte aí a gente chama de meios de produção, principalmente os locais e as máquinas onde estão. Então, os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa, a um grupo de pessoas. E, em alguns casos, elas pertencem ao Estado, às chamadas empresas estatais. Então, como, por exemplo, né, aqui da gente, só para a gente entender melhor isso, a questão da Petrobras, né, algumas empresas de energia, elas pertencem ao governo, a gente chama essas empresas de empresas estatais. E outras empresas desse mesmo ramo, né, desse setor, também pertence a um grupo de pessoas, a uma pessoa ou a um grupo de bancos, bora dizer assim, né, que representam, né, grupo de pessoas que o banco em si, a estrutura banco, não tem nada, é o dono do banco é que acaba tendo isso. Então, essa propriedade privada aqui dos meios de produção faz com que existam os patrões, né, e os empregados. O que que acontece aí? Quando você fala que no início do capitalismo, né, a gente colocava, né, a burguesia, né, como os donos aí referente a isso e o proletariado que era os trabalhadores, mas hoje essas relações, assim, né, pra gente dividir isso, elas já estão tão complexas. Por exemplo, você pode ter um negócio aí qualquer que você é o próprio dono do negócio e também é o principal funcionário desse negócio. então essas relações hoje a gente já não divide tanto, né, desse jeito. É um pouco mais complexo hoje a gente falar, né, dessa divisão, mas quando se fala de capitalismo a divisão é essa aí. Então essa propriedade privada, né, essas maquinarias, o espaço, ali, ela é que vai manter a lei funcionando e normalmente ela pertence a alguma pessoa. Então eu trabalho para alguém. eu não tenho esses meios de produção, então eu vendo a minha mão de obra, eu vendo o meu trabalho em troca de um salário, né? A gente vai ver falando um pouquinho, né, sobre a questão do salário mais adiante. Então os donos dos meios de produção são os proprietários e as pessoas que vendem esse trabalho para eles, no caso a mão de obra, somos nós os trabalhadores, né? É tipo patrão e empregado, né, bem no popular. E que forma essa engrenagem aí que a gente viu, né? Engrenagem econômica. Então o capitalismo ela é conhecida como economia de mercado, ou seja, quem é que vai decidir o tamanho, a quantidade, o preço, para quem vender, em que canto vai vender, onde é que eu vou instalar, essa aqui, a característica da economia de mercado é que as empresas decidem isso, né? Então as empresas decidem o preço e as condições da circulação e das mercadorias. E isso, gente, vai interferir muito em outra coisa depois, né? Que é a questão do preço, porque em alguns lugares pode ter escassez desse produto e em outros podem ter, né? Vamos dizer assim, uma sobrecarga desses produtos. E que, de acordo com a lei da oferta e da procura, vai interferir bastante no preço final, né? Então vocês percebam aí que o fato das empresas decidirem, não sei se vocês estão observando, muitas empresas agora mudaram a quantidade de produtos que vêm, porque a gente está vivendo um momento, né? De escassez dessas mercadorias, nem tanto pela própria fabricação e sim, às vezes, pela matéria-prima, às vezes, pelo transporte, principalmente esse momento agora, né? De pandemia em que tudo, os preços aumentaram. Então o que acontece? Para quem não vem aumentar tanto o preço do produto, diminuiu o produto. Então isso aí quem foi que decidiu? As empresas. É claro que é uma visão unilateral, não foi consultada, né? O próprio cliente, mas de qualquer forma, isso faz parte da economia de mercado, né? São eles que ditam mesmo isso. Onde é que eles vão? Quando é que vai chegar? Quando não vai chegar? Que tipo de produto vai ter? Olha, exemplo mesmo da Coca-Cola, né? Que muitas pessoas consomem, né? Esse refrigerante. Nos Estados Unidos, eles gostam muito da garrafinha de vidro. Aqui em países, em países emergentes, um pouquinho mais pobre, a gente usa muito a garrafa PET, né? Então, que também provoca vários problemas ambientais, então a situação é um pouco complicadinha, né? Então a lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta e da procura, ela está extremamente atrelada a todas as outras, né? Então, isso aqui, essa lei da oferta e da procura, às vezes a gente só fala para mercadorias, né? Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade de produtos em oferta. Então, é tipo como se fosse uma balança. Se eu tenho, né, uma quantidade muito grande desse produto, o preço cai. Se eu tenho uma quantidade menor, o preço sobe, né? Por quê? Porque o produto fica mais escasso, então quem tem condição de pagar mais, né? Tem ele. Mas essa lei da oferta e da procura, sabia que ela também interfere nos salários? Interfere. Quando você vai procurar um emprego que está naquela fila, né, do quarteirão inteiro ali, você já sabe que se tem mais gente procurando ali aquele emprego, aquele salário, ele não vai ser tão alto assim. Por quê? Porque tem muita gente que pode oferecer o salário para mim e ainda tem até patrões que chegam para os seus empregados e se você está achando um pouco esse salário, tudo bem. Eu vou botar uma plaquinha, né, de que temos vaga ali na porta, você vê a fila que vai formar. E ainda tem, né, essa situação de como se lida com esse próprio trabalhador. Então essa lei da oferta e da procura, ela está muito atrelada às mercadorias, mas também ela está atrelada à situação de que o povo, né, de modo geral, na hora de procurar emprego, vai perceber. Quando se tem uma vaga de emprego na qual se tem poucos profissionais para se trabalhar, às vezes até precisa importar esse profissional, os salários, ó, eles sobem bastante por conta de que são profissionais escassos. Desculpa que a própria com um Szinho aqui a mais, né? Então, de qualquer forma, essa procura é o consumidor que faz. Mas existem alguns produtos que mesmo que eu bote em promoção, que mesmo que eu diga que se você, que baixa o preço, que faça o que for lá, você não vai consumir ele mais do que o que você já consumia antes. Quer ver um exemplo dele? O sal. Se a gente, o sal entrou em promoção, você vai comer mais sal porque o sal entrou em promoção? Não vai, né? Então, existem alguns produtos que eles não alteram, né, essa lei da oferta e da procura. Talvez, se algum dia o sal faltar, aí talvez até eles subam um pouquinho o valor, né? Mas, ele tem abundância, além de ter abundância, a gente usa pouco, até por questões de saúde, e eles não alteram. Se você botar o sal em promoção, você não vai consumir mais sal. Por isso, né? Então, a questão da concorrência. Existe uma frase capitalista que diz que a concorrência, né, é a alma do negócio, né? Quando você chega ali e faz a propaganda do seu produto, que você diz que ele é rentável, que ele é melhor, que ele tem uma série de, digamos assim, de funções agregadas ali, você vai conquistar os consumidores. Então, a concorrência é você querer estar sempre no topo, você querer estar sempre, chegar primeiro ali, né, dos produtos, falar melhor daqueles, daquele, daquele bem que você está vendendo. Você percebe muito isso nas propagandas de automóveis, por exemplo, né? Nas propagandas de celulares, de planos, até de internet. É claro que essa concorrência existe em tudo. Então, que oferece o melhor produto, com o melhor preço, ou quem sabe dizer que o seu produto, mesmo caro, ele é melhor por determinado tipo de função, você acaba conquistando esses consumidores e a sua rentabilidade aumenta. E essa concorrência, ela é saudável até para que você possa escolher onde é que você vai comprar. Até porque também você manter tudo tabelado, digamos assim, tudo do mesmo preço ali, fazer um monopólio, isso é contra a lei, né? Então, a concorrência, algum tem um preço mais alto, outro um preço mais baixo, algum tem uma quantidade maior, outro tem um produto melhor. Essa variedade, ela ajuda o consumidor, né? Então, o objetivo é sempre, né, estar lá no topo das escolhas dos consumidores, né? Estar sempre ganhando a preferência dos consumidores. Essa é a ideia da concorrência, é saudável, né? E outra característica que é o principal, né? Porque a gente, quando entramos no capitalismo, a gente saiu muito dessa ideia do feudalismo, que era muito, né, de troca, era uma questão, né, de compartilhar ali as terras para poder produzir. E essa ideia do capitalismo, ela veio com essa questão, né, do lucro, da oferta e da procura, né? Aí veio a ideia também do trabalho assalariado. Então, eu tenho ali os donos, né, do meio de produção, que são os donos das fábricas, das indústrias, das lojas, do comércio de modo geral, né? E eu tenho o trabalhador, que não é dono disso, mas que vende sua mão de obra. Então, o trabalhador recebe um salário que, por sua vez, também é influenciado pela lei da oferta e da procura, como eu falei antes, né? Se eu tenho, se eu sou funcionária ou se eu, né, sou empregada, né, de algum lugar, assim, que aquele trabalho tem muita gente, que pode desenvolver, o salário realmente vai ser baixo, né, gente? Mas se eu tenho um empregão que só eu sei fazer, aí sim, os meus salários vão, né, subir. Então, ele parte, né, de, digamos assim, de leis trabalhistas, no caso, você pode ter ele registrado ou não, aqui no Brasil, a gente chama, né, de carteira assinada, mas ele pode ser registrado ou não, você pode estar dentro desse trabalho informal e aí você trabalhar para alguém e receber lá. Então, você fez seu trabalho, você vendeu, né, sua mão de obra, você recebe um salário por isso. E esse salário está lá regulamentado, né, na lei, ele vai dizer quanto é que você vai receber para desenvolver determinado tipo de salário. Então, você trabalha, pode receber por quinzena, pode receber, né, por diária, pode receber por semana, pode receber por mês, não importa, né, está tudo lá no acordo trabalhista que você fez, né, seguindo, claro, as leis trabalhistas. Bom, agora que nós já sabemos, né, muita coisa sobre o capitalismo, não sabemos tudo ainda, mas sabemos já muita coisa sobre o capitalismo, vamos falar agora sobre o socialismo, né, que é o outro lado da moeda, né, daquele momento, desses países que nós vivemos, né, que alguns são economia capitalista e outros economia socialista. Então, o socialismo, sistema de organização política, social e econômica, cujo objetivo, né, é construir uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Essa é a ideia que está lá no papel, né, referente ao socialismo. Mas se você tiver uma curiosidade, né, e você for ver lá a questão do leste europeu, se você for ver, né, a questão da China, né, a questão da Rússia, você vai perceber que existe, sim, algumas disparidades, algumas diferenças disso que está escrito aí. A gente percebe, às vezes, um enriquecimento de um setor mais do que o outro. Você vai perceber que algumas pessoas, elas têm um padrão de vida muito melhor, porque, segundo a ideia, aí, no caso, seria sem desigualdade. Mas você vai perceber que um setor, ele se desenvolve mais do que o outro. No caso da China, que a gente ainda bota, né, essa questão econômica toda voltada ali por parte do governo, a gente ainda vai perceber uma abertura para o mercado capitalista dentro da China. Então, quando você fala, né, dessas questões, assim, a gente deve entender que nem tudo é como está aí no papel, né. Então, tem, sim, essa desigualdade de classes e tem, também, essa questão da entrada da economia capitalista dentro, né, do socialismo. Bom, então, quais são as características, né, do socialismo? A primeira dessa, a primeira delas, né, é a estatização, ou seja, terras, meias de produção pertencem ao Estado, tudo pertence ao Estado. Qualquer pessoa que vá trabalhar dentro de uma economia socialista vai trabalhar para o Estado. Ou seja, você dá X horas de trabalho e o Estado vai prover você das outras necessidades que estão lá. Então, esses meios de produção, né, essas máquinas, as terras, né, a própria, vamos dizer assim, o próprio espaço onde você vai produzir tudo é do Estado, né, do país. E você é só a pessoa que vai executar, né, essas funções, né, entendido aí direitinho isso, né, é facinho essa situação aí. Até quando a gente tem, também, algumas funções estatais na economia capitalista, mas não é o principal. O principal é que alguém seja dono e não o governo. Já na economia socialista, o normal é que o governo seja dono. Na China, que a gente tem as EEs, né, as zonas econômicas, que elas têm, no caso, né, não tem essa parte da economia planificada. Sim, a economia capitalista, que abriram algumas zonas livres e elas podem instalar lá e poder comercializar, poder vender, poder usar, né, o próprio Estado. Então, tem empresas de outros países dentro da China que até bem pouco tempo não tinha, né. Então, a economia, ela é planificada. O que é isso? É feito o plano de governo, né, dura em torno de cinco anos, que a gente chama também até de plano turmonal. As atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado. Então, o Estado pensa tudo referente à economia e o povo vai seguindo esse plano aí ao longo do período de vigência dele e tudo tem que caber dentro desse plano aí, né. Então, dentro dessa ideia, outra coisa é o plano de emprego. O que nas outras nações a gente enfrenta muito é o problema de desemprego. Já nessas nações o problema do desemprego ele quase não existe. Eu não vou dizer que não existe porque, né, de certa forma a gente precisaria estar vivendo, né, nesses países aí para poder saber realmente se não existe. A ideia quando eles passam é que não existe. Mas eu vou dizer para vocês que quase não existe, né. Então, o Estado garante emprego a todos com o objetivo de diminuir as desigualdades. O que que acontece? Todas as pessoas, a depender, né, da função que elas executam lá, elas sempre vão ter oportunidade de emprego, uma vez que tudo ali é custeado pela população de modo geral, né, porque tudo que eles produzem vão para o governo, o governo devolve para as pessoas. Então, de qualquer forma, todos eles têm que trabalhar, têm que contribuir, embora gere algumas, bora dizer assim, né, algumas inconsistências, alguns desalentos até por parte do povo que às vezes queria mudar de profissão, queria mudar de expectativa de vida ali, mas fica sempre vivendo naquela situação, porque tem que estar dentro daquele plano, né, e também tem que estar dentro desse plano de emprego aí, então as pessoas têm que contribuir de modo geral, né. Bom, dentro, né, da nossa, chegou a nossa hora da revisão, passou tão rápido, não foi, gente, dentro da nossa hora da revisão, o que é que vocês devem entender? Que as economias mundiais, né, essas economias atuais, esses diversos países, eles estão dentro de dois regimes, ora capitalista, que é a grande maioria, né, dos países, e ora socialista. Os países capitalistas, eles estão lá baseados na economia de mercado, na compra e venda de mercadorias, na lei da oferta e da procura, dos trabalhos assalariados, como vocês viram, né, aí essa situação, que é o que mantém a economia funcionando, né, e que a concorrência que faz você comprar mais ou comprar menos um determinado tipo de produto. Já os países socialistas, eles, né, eles partem de uma ideia de um plano, onde o governo, ele estrutura tudo ali, como é que deve ser o desenvolvimento, né, referente à indústria, referente à educação, referente à saúde, então, todos os trabalhadores, eles são colocados no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, que é aberto, né, para que todos ali tenham emprego, eles, né, o objetivo principal é diminuir as desigualdades sociais. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, né, vocês podem aprovar uma sugestão aqui de leitura, que foi também de onde a Pró tirou boa parte desse material, né, é o livro de geografia Araribar Mais, Geografia Vol. 9, é uma obra coletiva, né, obra da Moderna, e que, de qualquer forma, você vai poder, né, estar ali fazendo a leitura do seu material. Claro que existem outros livros, o seu próprio livro também vem falando sobre isso. Então, qualquer coisa, corre lá no canal, assiste a aula de novo, pode até curtir, aula, prova, adorar, né, um beijão para todos vocês, gente, e até a nossa próxima aula. Como eu falei, sejam bem-vindos. Tchau. 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 Tchau.